Que se tanta mona a Budapest? Parecchia. Aí ora, escoltar. Visto que se é qua, bebe um Spritz. Mas vai, hein, que se dá. Aí ora eu preparo. Fá-me o bom. Si, eu faço bonita. Com a feta de limão. Com a feta de limão. É importante se afastar e não se afastar. Agua, absurdo. Grazie. Vai, coca. Bebem caminando. Menarosti. Salute. Salute.